Se você quer saber como eu fiz para vender esses tapetes super econômicos de um valor muito acessível e vendável, então continue assistindo esse vídeo para não perder nenhuma das informações, dicas que eu vou estar passando para vocês, orçamento, peso, medidas e valores. Então, se você gosta desse conteúdo que é crochê, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações em todas para não perder nenhum dos vídeos que eu sempre estou atualizando vocês e compartilhe com seus amigos e curta esse vídeo. Eu estou aqui com a minha balança e com a fita métrica e a primeira coisa que eu vou impressionar vocês vai ser com o peso desse tapete. Esses quatro tapetes que vocês estão vendo nas mesmas cores são em encomenda e hoje eu vim trazer para vocês essas lindezas e vim mostrar o peso, a medida e falar para vocês se tem saída, se está tendo resultado para mim, se é mais uma ideia que vocês podem estar usando ou não, se teve prejuízo ou não, se tem lucro ou não. Então, claro que isso varia de cada pessoa. Eu vou ajustando aqui até chegar no peso certo dele. Olha só isso aqui, 145 gramas. Então, com 145 gramas de barbante você consegue estar confeccionando esse tapete aqui. Ele é um tapetinho que eu considero um tapete que não é mini, porque tem menores que esse. Ele não tem 60 centímetros de comprimento. Esse tapetinho tem o passo a passo aqui no canal e eu vou dizer para vocês o que eu fiz para ele ficar desse tamanho e o valor que eu vendi esses. Quatro tapetes, ainda tem mais dois para eu fazer e eu vou estar trazendo para vocês. Na medida de 54 centímetros de comprimento por 35 centímetros de largura. Então, ele tem 54 de comprimento por 35 de largura. Para mim é um tamanho ótimo. Olha de longe para vocês verem. Nesses quatro tapetes. Com um cone desse você faz quatro tapetes. Depende de quanto você vai pagar nesse cone, você ganha bastante, tá? Então, eu não conto muito com esses cones, eu conto com os cones que eu comprei em Natal, que é na capital da minha cidade, a 15 reais. Esses daqui são 35 aqui na minha cidade, mas de qualquer forma você não perde, você ganha. Esses preços que eu vou falar são da minha região, para mim, mas podem servir de inspirações para vocês. Vendo cada tapete desse a 10 reais, apenas econômicos, tapetes pequenos, não são grandes, são super econômicos, esse é o tapete ilusão. O passo a passo tem aqui no canal. Vou estar deixando o link do passo a passo desse tapete no canal. O que eu fiz foi tirar uma carreira desse tapete. Para ele ficar econômico. Mais do que ele já é econômico, tá? Então, assim, ele é um tapete, não é muito aberto. Entendeu? E dá para você estar vendendo aí do preço que você achar melhor. De 20, de 30, de 15, de 10, de 12. Do jeito, dependendo da situação, dependendo da cidade. Eu coloquei esses cones ilustrativos. Eu usei a fial, que tem mais de 700 metros e ainda me sobrou. Mas você consegue fazer com um cone de texto também aí, tá? E eu estou adaptando, estou pesquisando mais modelos econômicos. Essa base é perfeita. Eu vou trazer para vocês os vermelhos e outro marrom que eu tenho para fazer. E olha como que é lindo, como que fica lindo. Porque aqui na minha cidade, que eu me mudei, o pessoal gosta mais do tapete dessa forma. Ele sendo assim, um tapete econômico de uma cor só. O pessoal aqui não gosta tapete colorido. Então, gente, para quem está precisando, a gente procura meios, pesquisa, analisa. Investe, vê formas, vê coisas diferentes para conseguir estar produzindo e estar fazendo tapetes assim. Aqui eu tenho 40 reais. Para você que paga mais barato no cone, você ainda consegue lucrar. São tapetinhos pequenos, rápidos, fáceis e econômicos. Você sim consegue se dedicar a fazer esses quatro num dia. E de super de boa, tá? Por conta do peso, do tamanho, da agilidade que a gente tem para fazer eles. O peso, ele não fica muito coisado, gente. E ele não fica tão pequeno, feio. Não, ele não fica. Porque é uma cor só. Aqui o pessoal gosta assim, né? E a gente tem que procurar agradar os nossos clientes. E procurar fazer sempre o melhor. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Não é muito longo. Mas depois eu vou estar trazendo um mais elaborado. E em breve vai ter os passo a passo para vocês também aí. Então, aguardem porque eu estive doente. Mas em breve eu vou trazer os passo a passo para vocês. Eu estou me organizando, gente. Tem muita gente perguntando de passo a passo aí. Mas eu estou me organizando. Me siga lá no Instagram para não perder nenhuma das inspirações que eu posto por lá. Fiquem todos com Deus. Um beijo, um abraço no coração. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Um beijo, um abraço no coração.